Na sessão ordinária da CPI da Energiza, os deputados integrantes da comissão se reuniram com representantes da Concessionária de Energia do Estado, Defensoria Pública e CONSEM-MS, Conselho de Consumidores das Áreas de Concessão da Energiza em Mato Grosso do Sul, para reforçar os encaminhamentos definidos na sessão extraordinária, como o reinício da coleta do restante dos medidores de energia elétrica para o envio às análises laboratoriais e a troca da universidade que fará esse estudo. Nós retomamos os trabalhos presenciais na segunda-feira, uma visita até a empresa Energiza, comunicando o fato, vistoriando os 93 relógios que já estão alocados e retirados para irem para a perícia e também já marcamos a retirada dos 107 relógios restantes para que possamos enviar a perícia. Também já passamos a presidência da Assembleia Legislativa, o orçamento da Universidade de São Paulo, a Politécnica de São Paulo, que fará a perícia nos 200 medidores. Esses 200 medidores foram retirados lá atrás através de um sorteio entre os consumidores que reclamaram e tinham reclamações protocoladas no PROCON de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, íamos fazer a perícia no campo de São Carlos, da própria USP, que, por problemas técnicos, eles não têm condições de voltar. Em função da pandemia, vários técnicos saíram e eles não estão em condições, no momento, de realizar essa perícia. Como o campo de São Carlos não tem, nós procuramos a Politécnica, nós enviamos representantes para estar em São Paulo em contato com a Politécnica da USP e lá eles nos garantiram o feitio dessa perícia e também todas as creditações necessárias e que são exigidas legalmente. A defensora pública, Jane Inês Dietrich, coordenadora do Núcleo Cível e de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, falou sobre a importância do retorno dos trabalhos da CPI da Energiza. As pessoas recebem cobranças e muitas vezes sequer entendem de onde saiu, se é medição ou se é uma cobrança de outra natureza e isso leva muita gente a procurar a defensoria pública e nós, frequentemente, ajuizamos ações sobre isso. A defensoria vê com muito otimismo, com uma esperança de que essa questão dos problemas de medição e de leitura, que isso possa finalmente obter uma definição, uma resposta, que é uma coisa que tem grande dificuldade no dia a dia da população. A CPI da Energiza foi instaurada em 12 de novembro de 2019 pela mesa diretora da LEMS, com o objetivo de apurar irregularidades no sistema de medição de energia elétrica e na realização de leitura de consumo, que acarretaram no aumento injustificado de valores nas faturas, comprometendo a qualidade dos serviços prestados pela concessionária em Mato Grosso do Sul, a partir de dezembro de 2018. Com o retorno dos trabalhos, a comissão solicitou prorrogação das investigações em mais 60 dias. Ainda na sessão ordinária da CPI, foi anunciado o pedido de substituição do deputado Renato Câmara, um dos membros. Os outros parlamentares da comissão de inquérito combinaram de indicar assessores para acompanhar as viaturas da Energiza na retirada dos medidores restantes.